Olá pessoal, tudo bem? Em homenagem ao dia do repórter neste 16 de fevereiro, quero compartilhar com vocês uma reportagem que eu fiz em 1997 no sul de Minas. Conheça o ganso que acompanha o seu dono em quase todos os lugares. Veja aí na apresentação da amiga Viviane Albuquerque e curta o vídeo. Tem outros bichos como o fiel companheiro. Ele faz de tudo como um cachorro, vigia a casa e acompanha o dono por toda a cidade. Enquanto muitos tem o cachorro como o melhor amigo do homem, esse agricultor da cidade de Estiva tem como companheiro um ganso. Chiquito, como é chamado, está com ele há cinco anos. Na rua, no bar, o amigo é inseparável. Se o fazendeiro estiver atrasado e precisar correr um pouco, para o Chiquito não há problemas. Ele sai voando para acompanhar o dono. Como quem é de casa, ele passeia por todo lado. No galinheiro do seu Lázaro, galo não entra. É o Chiquito quem toma conta das galinhas e marrecos. Qualquer coisa estranha que ele vê à noite, ele já faz aquele barulho. Ele começa a gritar, a gente vê em qualquer coisa. É um cachorro, alguma coisa eu tenho. Então ele foi crescendo e foi, parece que era mais inteligente que os outros, foi acompanhando a gente. O senhor não vende? Faz nada com ele. Saiu um cara de São Paulo, queria me comprar, mandou pedir dinheiro. Falei, não, isso aí não. Estimação. Não pode vender não, né? No município, os moradores já estão acostumados com os dois. Ah, é um companheirão. Eu nunca tinha visto, é engraçado.